Dois homens foram presos, suspeitos de participar de uma tentativa de assalto contra o vice-prefeito de Monteiro, lá no Cariri, Paraibano. Lembra lá que a gente falou aqui? O vice-prefeito que tem o nome Celeste Leno Alves, tá? E também do filho dele, ou seja, o Caio Alves. Os homens foram presos na cidade de Sertânia, lá no Pernambuco, que é pertinho ali, cortando fronteira. Câmeras de segurança registraram a ação. O crime aconteceu na última segunda-feira, e a gente registrou aqui onde três bandidos invadiram a chácara do político a chamar o filho do vice-prefeito e antes dispararam, efetuaram alguns disparos lá na localidade, tá? Ninguém ficou ferido, mas dessa vez aí eles foram presos, né? Os criminosos levaram mais de 15 mil reais em espécie, também aparelhos, e o terceiro suspeito continua foragido. Dois foram presos e um continua foragido, né? Os dois presos foram levados até a delegacia lá de Sertânia. Deixa eu ir com Jaceline Marques posicionada lá no aeroporto Castro Pinta, agora com...